A gente tá aqui no hotel, é domingo à tarde, estamos esperando pra ir passar o som. E o que que a gente tá fazendo? Estamos assistindo a novela de ontem, pra ficar em dia, sim, porque a Priscila não pode perder... Ela sou eu. Oxe, é... Só eu, é, só eu. Por favor, por favor, deixa eu terminar aqui. Priscila não pode perder a novela, o segundo sol. Pense numa pessoa que é viciada. Não pode perder a Lauritinha, Carola, Beto, todo mundo. Eu, eu. Priscila não pode perder a novela de ontem, né? Priscila não pode perder a novela, né? Priscila não pode perder dinheiro. Priscila não pode perder dinheiro. O que é isso? 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 O que é isso?